Nas Voragens do Pecado, capítulo 5, Fim de um Sonho, parte A. Os três homens fitavam-na em silêncio, porém insistentemente, como que petrificado em sua presença. Não corresponderam ao cumprimento que lhes fora dirigido. Monsenhor revelava um misto de pesar e severidade em seu olhar compassivo. Reginaldo bradava por justiça e represálias numa atitude odiosa. Monsenhor acabava de informar o pupilo dos lamentáveis acontecimentos, paternalmente aconselhando-o à separação da esposa, corroborado pelo testemunho do oficial de Guizê. Ambos temerosos de que qualquer delonga nessa resolução fosse fatal àquele que tanto queriam e admiravam. Quanto a Luiz de Narboni, não cremos que um ser que jamais sentiu a dor de uma traição de amor chegue a compreender em toda sua profunda extensão a expressão intraduzível com que fitava a suposta Otília de Louvigny. Seu aspecto geral era a revelação do assombro dolorido, da decepção cuja amargura ultrapassou a possibilidade humana de ser aceita por um coração que era feliz porque confiava. Era o pesar que dúvida ainda da realidade atroz, arrogando-se o direito de uma suprema esperança. Era o coração ardente das chamas paradisíacas de uma elevada paixão, despenhando-se de um delicioso sonho de venturas para as torrentes geladas de trevas irremediáveis, numa desilusão brutal e ofensiva. E era ainda o pensamento desnorteado, aturdido pelo traumatismo incompreensível da decepção infernal, a interrogar o destino caprichoso. Como pôde tal coisa acontecer? Nenhum daqueles três homens sentia forças para romper o silêncio. Um momento augusto para o qual o céu se dilatara, enviando testemunhas invisíveis para presenciá-lo. Pesava sobre o ambiente luxuoso e outrora sereno, mas para onde a desgraça entrara dias antes na pessoa de uma formosa virgem, que se dera em matrimônio simulado a um varão que nela confiava e todas as magnificências esperava do destino. Esquecido de que o seu encalço, o eco dos dias mal-sinados de São Bartolomeu, corria a célere, repercutindo sobre os seus passos, numa permanência expiatória que cobriria séculos. Rute Carolina, que se havia sentado, levantou-se alguns instantes depois, afetando só então haver notificado a atitude insólita das três personagens. Conservava-se de pé sobre o estrado em que se assentava a rica poltrona de Mogli. Dominava, portanto, com seu porte esbelto e digno, qual deusa vingadora, no momento de expelir golpe fatal, a cena patética que se passara entre o esposo e os dois delatores, a qual adivinhava. Dir-se-ia então uma soberana, a cauda dos vestidos recobrindo os degraus atapetados do estrado, ou uma ninfa do reno, recornada de rosas, recendente de doze cisaromas, a harpa nas mãos, como os anjos a fariam no paraíso. Efitando, altiva e intimorata, ela, a vítima, os algozes que se diriam diminuídos em sua presença, intimidava-os, tolhendo-lhes a ousadia de serem os primeiros a demonstrá-la, a acusá-la, a feri-la pelo crime que ela pretendia cometer. Por quê? Por que se sentiam excessivamente culpados diante da órfã a quem haviam destroçado a família? Por que no íntimo de si mesmos se exprobravam reconhecendo estigmatizadas as duas personalidades perante suas próprias consciências e perante Deus? Subitamente, a dúlcida voz que cantara diante da corte reunida da maior soberana da Europa as mais suaves melodias que a França jamais ouvira. A voz internecida e maviosa, cujas tonalidades arrebatadoras lograram elogios do senhor de Guizê, rude guerreiro e mandatário da espada, e as atenções do frio senhor Carlos IX de Valóis. Aquela voz infantil e terna que o desventurado capitão da fé ouvia de coração comovido e alma diluída em ternuras, elevou-se do silêncio hostil do gabinete e levemente emocionada. Falou enquanto sua portadora fitou com desassombro o próprio senhor de Narbonne. Sim, Luiz de Narbonne, tu agora sabes a verdade. Eu sou aquela descendente dos uguenotes Brettencourt de La Chapelle, a quem procuraste para também trucidar. Não, mil vezes não. Eu não sou Otília de Louvini, irmã do teu companheiro de infância. Otília morreu em meus braços, incitando-me à vingança, porque mataste aquele que era a sua única felicidade, seu noivo e meu irmão Carlos Felipe. Vim a Paris, tensionando vingar aqueles pobres e inofensivos de La Chapelle, que tu e tua malta de salteadores a soldo de Catarina mataram. Mas falhei nos meus intentos de justiça, porque, mais miserável ainda do que todos vós, tive a desgraça de apaixonar-me por ti. Estou à tua mercê, Luiz de Narbonne. Mereço morrer, porque não me encorajei à vingança. Mata-me de uma vez, prende-me, encarcera-me na bastilha, pois esse é o teu dever. Eu sou o guenote. Aterrorizado ante o que mais poderia suceder, Monsenhor de Bem interveio, dando dois passos para ela com a mão estendida. Contente, pobre criança, não provoques com tais repetos um homem que sofre. Não insultes com tua terrível vingança um coração despedaçado, porque poderias criar irremediável drama nesta casa, onde Deus é respeitado, e em cujas salas jamais correu o sangue de alguém. Luiz, porém, não respondeu àquela a quem considerava sua legítima esposa. Deixou-se cair, com a almaça inerte sob a poltrona, apoiando o rosto entre as mãos, debruçado sobre a secretária. Todas as suas energias morais, a sua bravura de soldado, o seu orgulho de fidal, decaíam em fragoso colapso, diante do acontecimento inesperado que a revelação de Monsenhor, o testemunho de Reginaldo de Troules, a carta da superiora das Ursulinas, as informações das autoridades de Nancy, e a confirmação da própria esposa lhe atiravam à frente como turbilhões de raios que despedaçassem a sua própria vida. E ele, então, colhido assim de chofre, não encontrava suficiente valor para reorganizar rapidamente as ideias traumatizadas pela estarrecedora verdade, a fim de analisar toda a extensão daquela catástrofe que se abatera sobre ele. Ruth Carolina, desatendendo o Monsenhor, repetiu. Ó, por que não feres? Por que não arrancas do meu ser esta vida que eu desprezo e odeio desde que destruíste o meu lar assassinando a minha família inteira? Eis-me aqui, por que me poupas? Sou aquela que procuraste para trucidar também. Um brado, de desespero, como de um leão ferido de morte, ouviu-se, então, sobressaltando as duas testemunhas da cena, mas deixando impassível a ousada cantora do reino. Ergueira-se Luiz num repelão violento, atirando para o lado a poltrona em que se deixara cair. Correu para Ruth, que continuava impassível e, como louco, trêmulo, transtornado, tomou-a entre as mãos, sacudindo-a enraivecido. Ó, cala-te, desgraçada, cala-te por Deus, desgraçada, porque prefiro a morte a continuar ouvindo o que me falas. Não a feriu, porém. Abraçou-se a ela num ímpeto incontrolável e instintivo, num amplexo que tanto traduziria desespero e angústia como amor ferido e inconsolável. E repetia, alucinado, sem mais perceber seu antigo mestre, sem se lembrar de guardar o devido decoro diante de um subalterno. Ó, perdoa-me por Deus, perdoa-me pelo amor daqueles mesmos por quem choras. Mata-me tu antes, minha pobre amiga, porque me será impossível viver deste momento em diante. Tomou-lhe a cabeça nas mãos, como teria feito a uma criança ou uma boneca, e contemplou seu belo rosto angelical durante alguns momentos. Ela notou que lágrimas umedeciam aqueles olhos que talvez jamais houvessem conhecido o amargor de um pranto aflitivo, e compreendeu que suas feições estampavam a dor no que havia de mais pungente enquanto ouvia repetir. Otília, Otília, bem amada esposa, seria preferível que tivesse vingado teus mortos queridos, fazendo correr também o meu sangue. Tiveste-me à tua mercê, adormeci em teus braços, reconfortei-me sob a doçura dos teus carinhos. Por que não me matastes, então? Ela afastou brandamente num gesto talvez estudado, mas realmente emocionada. Não o poderia fazer, apaixonei-me por ti, somos muito desgraçados. Adeus, Luiz e Narboni. Não poderei permanecer nenhuma hora mais sob o seu teto. Perdoa o mal que te causei, assim como eu perdoa as desgraças causadas a mim e aos meus. Adeus. Retorno ao local de onde jamais deveria ter saído, isto é, para as ruínas do meu solar depredado por ti e por teus homens, já que não me queres prender e matar como seria teu dever. Nunca, nunca, protestou raivoso decidido a violências. Jamais deixarás minha companhia. Possuo direitos sobre tua pessoa. És minha mulher. Todavia, um sorriso gelado de Ruth, contrastando com a declaração de amor proferida antes, deteve-lhe o ímpeto afetivo, pois que revidou ela, levando-a infeliz à confirmação da perfilha engendrada. Não sou tua esposa, nenhum direito possui sobre a minha pessoa. Tu te casaste com o Tilia de Louvini e eu sou a Uguenote de La Chapelle. Ele ia responder, talvez com uma violência, mas a voz rude de Reginaldo dominou a situação, vencendo o escrúpulo que o mandava calar diante de um superior e andar mais numa questão doméstica pessoal. Ordenai, senhor, e conduzirei a Bastilha essa Uguenote execrada que ousou ultrajar-vos como a inominável traição. Luiz, porém, olhou com assombro, os olhos desvairados. Não respondeu. Talvez nem mesmo o tivesse compreendido. Talvez nada mais compreendesse além da sua felicidade destruída, do seu amor singularmente atraiçoado e rejeitado, da sua honra ferida, dos seus sonhos duramente despedaçados. Ele tomou Ruth nos braços vigorosos, levou-a para o interior da casa, louco, teatral, sem responder a Monsenhor que tentava detê-lo e aconselhá-lo, sem se aperceber da surpresa dos criados que o olhavam sem saberem o que imaginar. Subiu escadarias com ela nos braços, atravessou galerias e chegou finalmente ao último andar do edifício amplo e belo e empurrou a porta que facilmente cedeu à pressão. Penetrou, então, uma sala extensa que a jovem despousada não tivera em sejos de conhecer antes. Tratava-se de apartamentos simples, porém confortáveis, conjugação de sala de estar e quarto de dormir. era a prisão nobre do palácio. Luiz depositou seu precioso fardo sob uma poltrona, correu os ferrolhos na porta antes que alguém o impedisse e se ajoelhou aos pés da sua prisioneira. Tomou-lhe das mãos, beijou-a como louco, proferindo mil frases incoerentes eternas, mil súplicas e lamentos que bem traduziam seu temperamento ardente e apaixonado, de em volta com carícias ingênuas. Qualquer outra mulher ter-se-ia certamente comovido ante a aspereza da bendita que provocara. Mas Ruth continuava impassível, levemente pálida, o seio de vez que, quando arfando com mais vigor, denotando emoção mais forte, cuja natureza ficaria ignorada pelo observador. Permanecia em silêncio. Apenas ouvia que o esposo no dibriado por tão singular traição repetia. Sim, serás minha prisioneira, já que não és minha esposa. Serás minha escrava e eu serei teu senhor. Mas serei o mais fiel e apaixonado dos carcereiros, o mais devotado dos senhores. Nenhum mal te sucederá, minha querida. Apenas ficarás aqui e eu te defenderei contra o mundo inteiro se necessário. E não me separarei de ti e não te deixarei partir jamais, jamais. És a minha querida Uguenote, sim, a minha querida Uguenote. Amo os Uguenotes em ti. Ruth, Ruth de La Chapelle e não Otília de Louveni. Que importa o nome? Não és a mesma pessoa? Acaso o nome é que faz a personalidade? Muda-se de nome, mas não de personalidade. E eu que julgava o nome de Otília suave e lindo como a melodia dos anjos. mas o teu verdadeiro nome é ainda mais lindo e mais doce, minha Ruth. Um nome sagrado porque é o teu nome, aquele que teus pais escolheram, o nome de uma heroína bíblica. O livro de Ruth no Velho Testamento é atraente e formoso como tu mesmo e glorifica uma mulher que se conservou fiel a si mesma. Eu serei Uguenote também, minha linda princesa de La Chapelle. Seluei contigo e por ti. Serei até o mais renegado demônio dos infernos. Mas o que não posso é viver sem ti. Não quero, não posso, não posso e nem mesmo creio na sua traição. Mandarei buscar Arthur na Espanha para que ele afirme, vendo-te quem tu és. Mandarei exumar o cadáver da jovem morta há dois meses no castelo de Louvigny a fim de verificar qual das duas realmente morreu. Poderei fazê-lo, sou uma autoridade. Se fosse uma La Chapelle como afrontarias o próprio Louvre dizendo-te uma Louvigny, sim, exotilha, ex-noiva de Carlos Felipe e que agora se apaixonou por mim. Semelhante ousadia não seria praticável por uma criança como tu. Estou louco, estou louco, Otilha, todos estão loucos dizendo que és uma Alguenote. Porventura, não te hei visto contrida e comovida aos pés do altar imersa em orações? Perdoa-me, oh, perdoa-me por Deus, eu não sabia, eu estava louco. Se te conheceram um minuto antes, aquilo não se daria. Confesso-te que ao penetrar naquela sala com meus homens, o coração me advertiu de que me detivesse e que não desse a ordem. Vacilei, mas eu era subordinado a um compromisso de honra. Não mais me poderia deter. Eu estava cego, minha querida. Fui sempre tão infeliz desde o berço. Só não posso é viver sem ti, minha rute, minha otilha, meu céu e meu inferno, meu amor, minha desgraça. Debruçou-se sobre seu regaço e chorou como o infeliz desesperado que deprecasse compaixão, implorando por meio da própria dor a esmola de uma palavra de esperança, o encorajamento de um gesto afetoros. Mas nada obteve. Ruth pensava apenas. Pensava no meio de se poder eclipsar daquela crítica situação para fielmente desempenhar o papel que se traçara e seguir com Frederico de Gê para o seu longínquo domicílio da Baviera. Ela disseia a estátua da indiferença, a esfinge singular que não traduz senão mistérios, dúvidas, segredos, incompreensão. Pálida, como que petrificada, ela veicularia certamente os sentimentos irradiados daquela amiga infeliz que morrer em seus braços e que agora, em espírito invisível, presidia odiosa os fatos vingando-se daquele a quem responsabilizava pela sua desventura suprema no amor. E Ruth, como que pressentia murmurarem das trevas invisíveis aos seus ouvidos. Tua arma será dissimulação. Mente, Ruth, intriga, dissimula ainda e será salva. Vinga o teu e o nosso Carlos, o sangue generoso de tua família derramado por Luiz de Narboni ainda palpita sobre a terra. De súbito, aquela mão que pendia inerte sem se dignar à misericórdia de um gesto consolativo movimentou-se, ergueu-se, pousou docemente sobre os cabelos revoltos daquele capitão da fé que ali estava e os envolveu em afetuosas carícias. Perpassou depois por suas faces ele enxugou os olhos. Dois lábios, como que tímidos, delicados, depunham em sua fronte um terno ósculo, como de angélico perdão, enquanto, tremente, ele se reanimava de uma suprema esperança. ouve, meu pobre Luiz, murmurou Ruth, como num sopro aos seus ouvidos atentos. Tu me desgraçaste porque arrastaste meu lar, arrasaste meu lar, matando minha família. No entanto, perdoe-te porque também me amaste muito. Infelizmente, eu também te amo e, por isso, não me poderei vingar como era meu mais ardente desejo. Porém, nossa situação é crítica dolorosa. Prometo-te por todos os esforços a fim de conciliá-la com o nosso amor. Necessitaremos meditar profundamente para nos reajustarmos, recuperando-nos para nós mesmos. Façamos uma penitência hoje, agora, em nossa igreja preferida. Eu já não sou o guenote. Creio mesmo que jamais o fui. Reneguei a minha fé e não será possível mais retornar ao seio da reforma. Adotarei, portanto, a tua fé, pois que, ainda que minha alma se perca, confesso-te que, desgraçadamente, nem eu poderei viver sem ti. Confessemo-nos hoje a um sacerdote bastante santo que nos possa bem aconselhar. Narremos-lhe tudo. Isso nos aliviará o peso do coração. Peçamos o batismo da tua igreja para mim e vejamos o que decidirá ela a nosso respeito. Se necessário, iremos à sua santidade rogar conselhos. e se todos nos renegarem e execrarem, restar-nos-á o nosso amor, sem o qual não viveremos mais. O infeliz fanático sentia-se em desespero de causa. Aquele coração ardoroso que jamais havia amado, que não conhecera nem mesmo os doces afagos maternos, senão as austeras disciplinas do convento e dos quartéis, essa alma que agora se dilatava para as ânsias do primeiro amor e experimentava o maior tormento que jamais poderia conceber, beijou aquela mão com veneração e murmurou somente quedando-se depois de silêncio. Sim, minha querida, façamos o que quiseres, tudo o que quiseres. Iremos a Saint-Germain a nossa igreja. O que não posso, o que não quero, o que será impossível é separar-me de ti. Amém.